Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça coroa de 12 estrelas, pode sentar, pode sentar, pode ficar em pé, que é trabalhador muito, tem que sair daí, fica pra lá, porque senão as irmãs não assistem, nem de lá. Então, meus irmãos, estamos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, na sua basílica, no Santuário Nacional, na Casa da Mãe Aparecida, todos nós aqui representando todos os católicos que são ligados à forma antiga do rito romano, ao rito romano antigo, conforme nos permitiu a Santa Sé para a nossa administração apostólica. São esses valores que, diante de Nossa Senhora, nós recordamos hoje. A devoção à Nossa Senhora, o sacrifício da missa, Jesus na Eucaristia e o amor à Santa Igreja. Nossa Senhora, como a arca do Novo Testamento, como começam as palavras, em São João Apocalipse, sobre antes, ele disse, abriu-se a porta do céu e apareceu a arca do testamento, uma mulher vestida de sol. Essa é a arca do Novo Testamento. No Antigo Testamento, a arca continha as tábuas da lei, o pote com o maná e o cetro de governo de Arão. Agora, o Novo Testamento, o que nós temos o mais precioso, a arca, Nossa Senhora nos trouxe Jesus e com Jesus a Igreja. A Igreja, nós temos a Santíssima Eucaristia, nós temos o governo da Igreja, o Magistério, nós temos Nossa Senhora que contém tudo isso e a doutrina da Igreja. Então, é diante de Nossa Senhora que nós vamos agradecer a Deus. Primeiro, o dom dela mesma, Deus nos deu Maria como Mãe. Agradecer a Santíssima Eucaristia, estamos na Santa Missa, o grande dom, o grande testamento de Nosso Senhor, a aliança, a aliança da nova, a nova e eterna aliança, a Santíssima Eucaristia, a Santa Missa. E o Magistério da Igreja, o Santo Padre e o Papa. São esses valores que estamos agradecendo a Deus nesta Santa Missa. Nossa Senhora como Nossa Mãe, que nos conduz. Nossa Senhora que é Mãe de todos os cristãos, de todos os católicos, aqueles que ali ao pé da cruz receberam esse dom de Nosso Senhor. Nossa Senhora é modelo de pureza, modelo de humildade, modelo de atenção a Nosso Senhor. É modelo discipulado, a grande discípula, a melhor discípula de Jesus, Nossa Senhora. Com ela que nós aprendemos a sermos fiéis a Nosso Senhor. O grande tesouro da Santa Missa é com esta Santa Missa solene, pontifical, estamos mostrando o nosso amor, o nosso agradecimento. Eucaristia quer dizer a ação de graças. Agradecemos a Deus pela redenção. Agradecemos a Deus pela igreja. Agradecemos a Deus por nos fazer estarmos unidos, a terra com o céu, nossa nova e eterna aliança. É o Novo Testamento. Nosso Senhor da Eucaristia, renovando tudo o que Ele fez na Sua cruz, na Sua paixão, oferecendo por nós o sacrifício de modo incruente sobre o altar. E a igreja, a nossa grande riqueza é a igreja, é o magistério da igreja, é o Santo Padre e o Papa. Através disso que nós mostramos a nossa união com o Nosso Senhor. Não adianta dizer, ah, eu tenho a Eucaristia, mas sem a igreja não se consegue nada. Tem muita gente que prefere a Eucaristia na forma antiga, mas desligados da igreja, desligados do Santo Padre e o Papa. Sem essa ligação, nós não valemos nada, porque é ali que está Nosso Senhor. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Onde está o Papa? Aí está a igreja. E o demônio faz tudo para que nós percamos o amor à igreja, percamos o respeito pelo Santo Padre e o Papa, percamos a comunhão com Ele. São as tentações do mundo de hoje. E querem mostrar as fraquezas. Imagine os primeiros cristãos começarem a dizer, não, não vamos aderir a Pedro não, porque Pedro também negou Jesus. Pedro falhou durante a paixão, então não vamos aderir a Pedro. Se estiver fora de Pedro, fora da barca de Pedro, não há salvação. Como diz Santo Agostinho, fora da igreja você pode ter tudo. Pode ter os sacramentos, pode ter o batismo, pode ter orações, pode cantar aleluia, pode responder amém, mas fora da igreja não há salvação. Muitos, ao ver a barca de Pedro balançar, sacudir com as ondas deste mundo, quiseram apurar da barca porque ele vai afundar, vai afundar e não podemos ficar nessa barca. Coitados, morreram afogados, porque a barca de Pedro vai ficar firme até o final dos tempos. E o Nosso Senhor disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Muitos, pensando que a barca ia afundar, pularam fora, eles morreram. A barca continua. Porque nós, porque ela tem a garantia de Nosso Senhor, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nosso Senhor está com a igreja. Não só com a igreja de São Pio X, a igreja de São Pio V, a igreja dos grandes santos, papas santos, mas também, Nosso Senhor está com a igreja mesmo quando houve papas que foram não tão santos. A igreja está lá. Mesmo com Alexandre VI, mesmo com papas que fraquejaram, mas não ensinando a doutrina errada. Portanto, vamos mostrar, nesta Santa Missa, nossa adesão à barca de Pedro, ao Santo Padre e o Papa. Nossa adesão à Nossa Senhora e à Nossa Mãe. Nossa adesão ao Santo Sacrifício da Missa. É nesta fé que nós vamos permanecer e nela queremos morrer para um dia entrarmos no céu. Essa é a porta do céu. É a igreja. Agradeçamos, então, ao Nosso Senhor. Esse é o grande sinal. Nossa Senhora, a mulher vestida de sol que esmaga a cabeça da serpente. Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Nossa Senhora, que é a mãe da igreja. E vamos, diante de Nossa Senhora Aparecida, rezar a oração que está escrita ali ao pé desse altar do Cateau Lênin. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira da nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, protegei, salvai o vosso querido Brasil. Que Nossa Senhora proteja a Santa Igreja, proteja o Santo Padre Pátria, proteja amigos ou bispo, proteja os nossos sacerdotes, nossas irmãs, nossos seminaristas, nossos padres, nossos fiéis, a todos que são, portanto, da igreja, a todos que também espiritualmente estão unidos à nossa administração apostólica, vamos, que Nossa Senhora, vamos consagrar todos esses à nossa Mãe do Céu, ao seu coração, que Nossa Senhora nos guarde o amor de Deus para um dia nos encontrarmos no céu com ela e com todos os que são fiéis a Nosso Senhor. É o grande sinal que vai aparecer no céu Nossa Senhora, Nossa Mãe. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida nos guarde a todos na fidelidade a Nosso Senhor. Amém.